No aeroporto pontualmente, inclusive o time das Drag Queens, claro. O avião da Madonna é que atrasou mais de uma hora. Deu tempo para o alinhamento dos funcionários do aeroporto. Empurra, cerca, abre-se a porta do avião, sobe uma montoeira de gente, desce outra montoeira e então, Madonna. Lourinha, baixinha, óculos escuros, toda de preto. E os fãs só ganharam mesmo esse sorrisinho e nada, nada mais. Ela entrou no furgão de cortina escondida e sumiu para sempre. Na porta do hotel, os fãs deliravam e gritavam seu fanatismo. Madonna chega assim, escondida e desaparece na garagem. Correria, tumulto, delírio. Não dá nem para tentar chegar perto do hotel. Quando o trânsito de fãs está muito congestionado, talvez a saída seja invadir alguém, a casa de alguém no prédio em frente. Com licença um minutinho, vem cá, vem cá. E ó, na janela está cheio de gente, lógico. Vocês me dão licença um minutinho, dá licença um instantinho. Agora, se vem algum fã do Michael Jackson, conta para ele. Ele vai morrer de inveja. Nunca teve uma porta de hotel desse jeito. Madonna bota fogo nos fãs. Olha aí, literalmente. Mas eles insistem, investigam, procuram. E tudo isso, sem nem ver o rostinho dela. Sem a bênção da rainha má do mundo da música pop. Madonna foi para o Cesar Parque. Hotel Cinco Estrelas nos Jardins, Zona Sul de São Paulo. E a repórter Maria José Sarno acompanha a confusão. Boa noite, Maria José. Agora os fãs já estão um pouco mais calmos, pelo menos, ou não, hein? Olha, Lili, é tão difícil com o teu delírio desses fãs. Agora, finalmente, a polícia militar conseguiu colocar alguma ordem. Eles estão lá do outro lado da rua, contidos por cordas e vários policiais. Mas, de vez em quando, tem um fã mais afoito que atravessa a rua, correndo e tenta entrar no hotel. Tenta sim. Mas sabe onde é que eles acabam? Ali, ó, naquele muro de seguranças. Vários deles já saem dali carregados e voltam para o outro lado da rua. Finalmente, não houve registro de nada grave, a não ser mesmo aquela policial. Ela teve um ferimento grave, levou um soco no nariz, quebrou o nariz. Mas já foi atendida no hospital e liberada. Os fãs é que prometem ficar aqui a noite inteira. É claro que a agenda de Madonna, olha, se Michael Jackson era imprevisível, Madonna é um mistério. Ninguém sabe nada. Só o pessoal da assessoria dá uma dica. Amanhã ela tem a agenda completamente livre. Mas deve sair para dar uma malhada numa academia. Qual é a academia? Ninguém sabe, ninguém falou nada, mas os fãs prometem ficar aqui até descobrir. Maria José Sarno, de São Paulo.